Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala o Hulk trazendo mais um vídeo e um Punch Man! E no vídeo de hoje vamos conversar aqui a respeito do novo banner que vai estar entrando pra gente, que é a Tatsumaki. Sim, a Fubuki não estava no beta, então ela é uma personagem nova aqui tecnicamente, e agora, bom, teremos a irmã dela junto aqui, eu acho que ela é bem notória que eu gostaria de fazer isso, porque, bom, é a melhor maneira que você tem pra atrair o público do jogo, é pegar pelos bonecos que realmente tem mais fã. Então, teremos a Tatsumaki como o primeiro personagem aqui, e vou mostrar pra vocês a gameplay da personagem bem brevemente, é bem divertidinha de jogar com ela, ela tem bastante ataques em áreas, e acima de tudo, dar uma palinha aqui pra vocês que não estão acostumados com o jogo, ainda estão na pegada de re-roll, ou que já estão jogando o jogo, e que, ah, foda-se re-roll, enfim, e estão gastando recursos deliberadamente, esse vídeo aqui é pra vocês, porque eu vou dar algumas dicas aí que eu recebi ontem na live, e vou repassar pra vocês aqui no caso, pra que vocês possam tirar o proveito deles também. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Achou o vídeo da hora? Compartilha aí com a galera no Facebook, no Discord, no seu WhatsApp aí. Bom, vamos lá, galera. Primeiramente de tudo, tô aqui no Discord, não, no X, né, o antigo Twitter oficial aqui, e já pode ver aqui que a Tornado já foi anunciada, né, então, em relação a isso, não tem muito o que fazer. Sobre a gameplay da personagem, deixa eu vir aqui com vocês na parte do trailer, que tem um trecho específico que mostra a habilidade da personagem, é mais ou menos perto daqui, depois do Atomic Samurai, aqui. Então aqui a gente tem uma gameplay sobre a personagem, né, eu só não vou ativar o volume porque tem música, copyright, tá? Então tá aqui, ó. A primeira habilidade dela é o ataque básico. O ataque básico dela, né, como vocês viram ali, é uma sequência de 4 a 5 acertos, né, onde ela puxa tudo que tem de projeto em volta dela e joga contra o inimigo. É interessante, tá? Interessante. Parece que ela vai ter um range um pouco maior do que o da Fubuki, e não só o range maior do que o da Fubuki, parece que também vai ter um dano em área um pouquinho mais efetivo em relação a isso. Aqui, é o estado de frenese dela, né, igual a Fubuki que tem a tempestade, ela fica com esse estado de frenese que todos os ataques delas passam a ser em área, e essa aqui eu acho que é a ultimate, é a mesma que ela utilizou lá na nave do Boros, né, que ela meteu aqui, ela pegou todos os destroços, juntou todos os destroços de uma... em um grande... acumulou todos os destroços que ela encontrou no local e jogou sobre a nave do Boros, então é a mesma pegada, né. É uma personagem que eu achei bem interessante, assim, o kitzinho dela. Pra mim, que eu não tenho nenhum boneco em área, né, e principalmente pra quem viu a live de ontem, eu peguei o Sonic, eu queria ter pegado o Fubuki, como eu peguei o Sonic? Eu ia pegar o Metal Knight, dentre os seletivos, e basicamente porque o Metal Knight tem um ataque em área pra deixar a máquina controlando pra mim, poder entrar e encaixar campo com o Sonic. Só que, cara, hoje eu ia pegar a carta do Silver Fang, né, do Bang, e aí o que que aconteceu? Bom, basicamente eu não vou pegar mais o Metal Knight, então eu vou ter dois personagens de artes marciais, né, quer dizer, um de arte marcial, outro de espadachim, e não vou ter nenhum boneco, assim, de ataque em área, né. Então, muito provavelmente pra quem não pegou personagem de ataque em área e pretende ter algum boneco pra usar em waves, chefes e algumas raids específicas, talvez seja interessante você estarem atirando na Tatsumark. Não posso falar se a personagem é boa ou é ruim, só posso falar aqui no momento. Pelo que eu tô a ver aqui, ela é uma personagem que vai ser bem parecida com a Fubuki em relação ao kit, mas parece que talvez ela seja um pouco melhorzinho pelo range dela em relação à Fubuki. A Fubuki, ela meio que tem que estar muito perto, na maioria das vezes, pra efetuar grandes disparos, grandes ataques nos inimigos, e isso acaba quebrando o combo dela toda vez que você sobe com a Fubuki, e você tem que descer com a Fubuki. Se o inimigo for, por exemplo, aquele porco lá, o porco toda hora que você tiver que esquivar, você meio que quebra o time das suas habilidades. E, no caso, ela não parece ser uma personagem que vai só espamar a habilidade. Parece que ela vai ter uma boa performance entre uma esquiva legal, bem como também encaixar uns combos em momentos oportunos, né? Então, talvez, seja interessante pra quem tá procurando um boneco de ataque em área, tá pegando a personagem. Dito isso, agora falando sobre as recomendações do jogo, né? Galera, como vocês sabem, o jogo, ele é bem limitado no que diz respeito a personagens SSLs, né? Eu consegui pegar o meu Sonic ontem, após 45 revolvos, foi bem complicado pra mim pegar esse personagem, tá? Foi na sorte. Eu dei um total de 20 tiros e ainda veio a carta do Bang, como eu falei pra vocês, né? Então, basicamente, aqui ele é um boneco que vai ser bem suportizado pro meu time, que a IA vai controlar pra mim quando eu conseguir pegar aqui e fechar o Fique Forte em 7 dias, e vou pegar ele aqui no seletivo, né? Bom, dito isso aqui, a primeira recomendação. A gente tem duas maneiras de atirar nos banners, sendo a primeira aqui, com os tickets de privilégio de revelação e as moedas de prata, tá? As moedas de prata que seriam o, abre aspas, destino comum, levando em consideração se fosse mais ou menos assim, o Mission Impact, que a gente utiliza pra comprar tiros também regulares aqui, e vai ser a mesma moeda que a gente vai comprar para os tiros de banners de personagens. Então, por exemplo, esse aqui do Fang, né? Que é o banner seletivo, ele é com a moeda de ouro, que é a moeda paga, tá? Essa moeda aqui, ela é paga. Quando eu entrar um novo banner da Tatsuma, que vai estar por aqui, em algum lugar, você vai entrar lá, vai ter o pitch da personagem, tudo bonitinho, e você vai estar gastando só essa prata mundial, né? Talvez tenha a opção de comprar com ouro também, acho que vai ter as duas opções, mas pra quem é Fee to Play é a prata mundial. Por quê? Esse ticket aqui é exclusivo do banner regular, tá? Ele não pode ser usado em banner de personagem, então não adianta guardar 30, 50 tickets desse daqui, que você só vai utilizar esse ticket nesse banner aqui, pelo que me foi informado. Então, até porque a própria descrição do ticket fala isso em relação a ele. Então, eu tive aqui utilitários. Ó, um voucher para sorteios normais, né? Cada sorteio custa um bilhete de sorteio normal. Então, como vai ser um banner de personagem, eu deduzo que não vai dar pra utilizar esse ticket de revelação. Talvez eles monjem, talvez não, não sei. Enfim, isso foi o que me foi informado. E dito isso, qual que é a minha recomendação? Se você ainda tá fazendo um rerun em busca de pegar o personagem, tenta pegar o personagem nos seus 10 primeiros sumos, tá? Se pegou nos 10 primeiros sumos, não gastem de nenhuma maneira aqui a sua prata mundial. Guarda aí para quando chegar o boneco que você gosta. Seja o Otomiki Samurai, seja a Tatsumaki. Guarda para os bonecos que você gosta. E tem maneiras que você pode estar pegando também esses tickets aí com grande facilidade, vindo na Mapa do Mundo, na base da Associação de Heróis, na base do QG, no primeiro salão, no hall de entrada. Você vai conversar com uma das recepcionistas onde você vai invitar alguns chefes que são baseados no seu ranking de conta, tá? O ranking de conta, para quem não sabe, é isso aqui embaixo. Então, eu tô ranking 3 de conta, minha equipe tá nível 10. E esse ranking de conta, a gente consegue utilizar pra, literalmente, vir aqui na operadora do QG da Associação de Heróis e puxar uma tarefa com ela onde a gente vai eliminar alguns inimigos ali que requerem que a gente tenha esse ranking como privilégio pra estar fazendo a entrada. Então, a gente tem aqui um total de ranking 3. Então, a gente consegue pegar ticket, ticket, ticket e mais ticket. E toda vez que você elimina um personagem de um ranking, você libera um novo ranking. Então, eu eliminei os de nível 1 e nível 2 pro ranking 3. Liberar todos os de ranking 3, vou pro ranking 4. E eu não sei até quando, até quando isso aqui vai expandir, mas quanto mais ranking você tiver, mais chefes você vai enfrentar. Então, adiantem bastante isso daqui que vocês vão conseguir pegar todos os tiros necessários pra vocês utilizarem aí no banner comum e pegar o seu personagem sem que você tenha que gastar a sua prata. Entendeu? Então, é basicamente isso aí. Fora que tem outras sidequests aí, na maioria, você consegue pegar boas quantidades de tickets também. É bem fácil de obter. Sidequests que vem ticket, vem prata mundial. Aqui vem ticket, vem moeda ali de... Eu não sei o que é esse itemzinho aqui, tá? Ainda não explorei totalmente o jogo. Então, tem muita coisa. Tem um monte de missão disponível que sempre aparece aqui. Mais prata mundial ali. Às vezes aparece aqui que dá ticket também. Prata mundial, dá XP da conta, né? No caso, do time, que é pra aumentar o nível do nosso ranking e tem aqui mais crédito. Então, sempre tem alguma coisa pra fazer. Sempre tem alguma coisa pra você encontrar aqui dentro do jogo e tá pegando bastante desses tickets pra vocês não terem que gastar suas pratas mundiais. E é o que eu recomendo que vocês façam. Não gastem prata mundial deliberadamente, tá? Tem muita gente do Rerro que eu tô vendo que tá não só gastando o ticket, como tá gastando também as pratas. E aí, quando chegar os banners novos, vocês não vão conseguir pegar o boneco e vocês vão querer fazer Rerro de novo. Então, é mais fácil vocês pegar o boneco que vocês querem ou guardar o que vocês já têm aí e tentar pegar no garantido aí com os tickets que você já possui. Beleza? E se você já pegou o boneco que você quer, bom, vai progredindo no modo de história e vai acumulando mais ranking pra você quando chegar a Tatsumato já tá bem preparado em relação à quantidade de prata mundial que você vai obter através de missões diárias, semanais, treinos e acima de tudo também dos eventos que vão chegar. Beleza, galera? Esse aqui foi o vídeo. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira e não esqueça de conferir a parte da aba de eventos, tá? Tem bastante coisa de evento aqui que a gente vai ganhar ainda mais tickets que eu esqueci de falar. Além do personagem 5 estrelas que a gente vai poder selecionar. Bom, se te ajuda de alguma maneira, novamente, considere se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e compartilhe com a galera, beleza, pessoal? Forte abraço a todos, muito obrigado e fiquem bem. Fui! Fui!